O novo mínimo custa 622 reais. Um aumento de 77 reais e descontada a inflação estimada no ano passado, o valor real sobe para 9,2%. Para a CUT, ainda não é o ideal, mas o valor mostra que o caminho é certo. O salário mínimo teve uma queda muito grande dos anos 90 ao começo do ano 2000. Então, por isso que ele levou a CUT a fazer greves, manifestações, passeatas. Então, agora tem uma política que começa a recuperar. É lógico que isso vai demandar um tempo para recuperar o salário mínimo. Agora, o que nós não podemos é perder de vista um processo, uma lei que possa reajustar acima da inflação. O problema é que o reajuste não se estende aos aposentados que ganham acima do salário mínimo. Nós entendemos que é importante essa lei porque recupera o poder de compra do salário mínimo. E como todo mundo sabe, 48 milhões de pessoas recebem essa faixa do salário mínimo. Nós queremos é estender essa política também para os aposentados. Não tiveram, né? É, porque os aposentados e aposentados também que ganham acima do salário mínimo tem também essa mesma lei. Essa é uma luta da CUT. Outra mudança é o reajuste para R$ 1.163,00 do seguro-desemprego. O benefício será pago em cinco parcelas de forma contínua ou alternada. Outra mudança é o reajuste para R$ 1.163,00 do seguro-desemprego.